Olá, amigos do meu canal no YouTube! Antes do vídeo de hoje, eu queria dizer que eu tenho um canal sobre inglês. Se você tem um nível intermediário ou avançado de inglês, você vai curtir. Eu gravo vídeos sobre o que eu vou aprendendo quando estudo inglês e também de algumas conversas que eu tenho com falantes nativos do idioma. Esse é um novo projeto que eu adoro e estou te convidando a conhecer. O conteúdo até agora é 100% em inglês. Se tiver curiosidade, confira, o link está na descrição. Agora, vamos lá! Neste vídeo, apresentarei a divisão de 4,32 por 0,8. Aqui nós temos números decimais, a gente sabe disso pela presença da vírgula. Neste número decimal, a gente tem duas casas decimais, aqui após a vírgula, e aqui a gente tem uma casa decimal. O nosso primeiro passo vai ser igualar a quantidade de casas decimais da seguinte maneira. Veja só, o 4,32 eu vou apenas repetir. Eu percebo que ele tem duas casas decimais. Aqui eu só tenho uma. Veja só como é que eu vou igualar a quantidade de casas decimais. Eu posso escrever zeros ao final de um número decimal sem alterar o seu valor. Então, onde eu tenho 0,8, eu posso escrever 0,80. Isso não muda o valor do número decimal. E agora eu tenho duas casas decimais aqui e duas casas decimais bem aqui. Para continuar, a gente vai fazer uma outra divisão equivalente a essa. Isto é, que vai nos fornecer o mesmo resultado, porém envolvendo números naturais. A gente vai dividir os números correspondentes a esses aqui, sem a vírgula. 4,32 sem a vírgula vira 432. 0,80 sem a vírgula ficaria 0,80. O zero à esquerda pode ser ignorado. Então, eu vou dividir aqui simplesmente por 80. Então, o resultado da nossa divisão original é o mesmo resultado dessa outra divisão envolvendo apenas números naturais. Acompanhe. Vamos fazer a divisão. 4 é menor do que 80. 43 é menor do que 80. Então, vamos começar logo com 432 todo. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 80 dá pertinho de 432 sem passar? Como 5 vezes 8 é 40, 5 vezes 80 é 400. Então, o número procurado é o 5. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 80 é 400. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 432 menos 400 é apenas 32. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Como não tem algarismo visível para baixar e eu quero continuar, eu coloco a vírgula no quociente. E então, eu baixo 0. Formou-se agora 320. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 80 dá pertinho de 320 sem passar? É muito fácil. Como você sabe que 4 vezes 8 é 32, então, 4 vezes 80 vai ser o 32 com o zerinho do lado. 320. Pode dar igual, só não pode passar. Eu escrevo 4 no quociente. 4 vezes 80 é 320. Eu escrevo bem aqui e realizo uma subtração. 320 menos 320 é 0 e acabou, porque não temos algarismos visíveis para baixar e não sobrou nada. A gente pode dizer que o quociente exato é 5,4. Vamos anotar. 4,32 dividido por 0,8 é igual a 5,4. Vamos revisar o que a gente fez. A gente viu que este número decimal tinha duas casas decimais e esse aqui apenas uma casa decimal. A gente pegou esse que tinha apenas uma casa decimal e completamos com um zerinho, de tal maneira que os dois números tivessem a mesma quantidade de casas decimais. Depois desse passo, a gente fez uma divisão equivalente a essa, pegando os números sem a vírgula. 4,32 sem a vírgula virou 432. 0,80 sem a vírgula vira 0,80. O zero à esquerda foi ignorado e escrevemos apenas 80. Em seguida, dividimos 432 por 80, uma divisão com números naturais, como nós já estamos acostumados. Vimos que o quociente exato era 5,4. Sendo assim, a divisão original tem como resultado exatamente 5,4. Este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!